Antes de nós lermos, eu queria fazer um apelo a você, para que você olhe para o lado, veja aí o irmão que está do seu lado, e diga para esse irmão, para essa irmã, olha, você não pode deixar, fala para o irmão, você não pode deixar que a Palavra de Deus se perca. Ela precisa produzir frutos na sua vida. Por isso, fique bem atento, é proibido cochilar, viu? É, não pode cochilar, né? Vamos ler juntos? E ninguém vos seduza com vãos discursos, estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, é vergonhoso até falar delas, mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aí, tá muito fraco. Palavra de quem? Senhor! E como é que a gente responde? Graças a Deus! Isso, aplaude a Palavra do Senhor. Graças a Deus que nós estamos aqui. Graças a Deus que o Senhor nos fala em Sua Palavra. Eu queria que você acompanhasse, versículo por versículo comigo, não é? A gente vai mastigar essa Palavra, para que nós possamos acolher em nosso coração aquilo que Deus quer nos falar com esta Palavra. Nós somos filhos de Deus. Como nós vimos na pregação do Fernando, somos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, precisamos viver como quem anda na luz. Porque não fomos chamados das trevas para permanecermos nas trevas. Fomos chamados das trevas para permanecermos na luz. Uma vez saídos das trevas, permanecermos na luz. Ninguém vos seduza com vãos discursos. A sedução, ela se dá quando nós damos espaço na nossa vida. Quando nós damos brecha na nossa vida. Quando nós damos ouvido para aquela voz. E permitimos que o nosso coração se aqueça com aquela voz. Com aquela proposta, com aquele convite. Aquilo nos atrai, nos encanta. Porque demos espaço em nossa vida. E quando isso acontece, vai nos envolvendo totalmente. E o Senhor vem nos dizer que ninguém vos seduza. A Palavra do Senhor diz para mim e para você que eu não posso permitir que ninguém me seduza. Que ninguém me roube do caminho do Senhor. Que nada seja tão atrativo. Que nada encontre tanto espaço em minha vida. Que me roube. Que me envolva. Que me tome o olhar. Me tire o olhar de Deus. Me tire o coração. Da sintonia do coração de Deus. Quando nós nos abrimos a graça de Deus. Nós somos resgatados. Nós não podemos permitir que as trevas voltem a dominar sobre a nossa vida. Se nós lembrarmos direitinho ontem na celebração de abertura. Na missa de abertura. O Dom Roberto nos falava que nós precisamos ter uma vida constante de? Mais forte. Fala mais alto. Uma vida constante de? De oração. Aí o Monsenhor Jonas hoje nos disse que. Tão importante quanto a vida de oração é o quê? Ah, está muito fraquinho. Fala mais forte. Sermos verdadeiros. Sermos transparentes. Termos uma vida fraterna. Onde o perdão se faz presente em todos os momentos que se faz necessário. Quando é que você precisa perdoar alguém? Não. Não é sempre. Desculpa dizer. Mas você só precisa perdoar alguém quando esse alguém te fere, te ofende, te magoa. Quando você está bem com a pessoa, você não precisa perdoar. Não é verdade? Mas qualquer falha, qualquer fraqueza do irmão que te machuque, que venha te ferir, que venha te fazer até ficar com raiva. Aí sim, é o momento de você perdoar. E se há necessidade do perdão, é porque há na nossa vida comunitária, há no nosso relacionamento comunitário, há situações onde nós nos ferimos. Olhe para o lado e pergunte para a pessoa que está aí do seu lado. Você já magoou alguém? Você já feriu alguém? Você já foi ferido por alguém? Pois é. E aí nós fomos trilhando esse caminho proposto nesse acampamento, e o Fernando nos dizia que muitas vezes a dificuldade que nós temos para amar o outro, é porque nós não nos sentimos como filhos. Eu acho que isso mexeu com a vida de muita gente, não mexeu? Quem aqui é fundador de comunidade? Levanta a mão para eu ver, bem alto. Quem é fundador? Levanta assim, dá um chauzinho assim. Quando foi a última vez que você se colocou no colo de Deus como filho? Como filha? A gente é tão pai, não é? A gente tem tantas responsabilidades nas comunidades que Deus nos fez fundadores. Temos que estar prontos para todo momento ser um colo, ser um braço que acolhe, ser um ombro amigo, um ouvido que escuta, um consolo para o coração, uma palavra de exortação ou de motivação para os nossos, que terminamos esquecendo que somos filhos. E filhos adotivos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Que riqueza, não é? Deus nos escolheu, Deus nos quis como filhos. E aí nós vimos na pregação do Dinho que nós precisamos viver no Espírito, um verdadeiro e autêntico e renovado batismo no Espírito Santo, para agirmos como filhos e filhas de Deus. Para vivermos como filhos e filhas amados. Para vivermos como irmãos. Para sermos um só coração, um só povo. Para que a vontade de Deus aconteça em nossas vidas. Quando nós vemos que São Paulo vai dizendo, não é? Dos pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. E ele diz, não vos comprometais com eles. Se a gente lembrar direitinho, a maioria das comunidades que São Paulo fundou, que São Paulo era líder, eram comunidades que viviam dentro de uma cultura pagã, de uma cultura do pecado, de abominações verdadeiras. Se a gente lembrar, por exemplo, Coríntio, a comunidade de Coríntio, havia o templo de Afrodite, não é? A crê que todos sabem. Onde, pelo menos, em torno de mil mulheres se prostituíam, como se isso fosse um ato sagrado. E São Paulo vai dizer justamente que nós não devemos nos envolver com tais realidades. Que nós não devemos ter em nossas vidas tais práticas. E aí a gente pode parar e pensar assim, não, mas eu sou comunidade, graças a Deus, eu já faço parte do número dos eleitos, do número dos santos, e minha vida é uma benção. E eu pergunto, será que a nossa vida comunitária está ainda virando os tratores, derrubando os prédios, impedindo a providência de Deus de chegar nos nossos lares? Pergunte para esse irmão de comunidade aí do seu lado, e eu digo para o seu irmão de comunidade, porque ele pode mentir para mim, pode me enganar, mas a você que vive com ele essa vida, não. Pergunte para esse irmão, você está vivendo bem a sua vocação? Você está vivendo como santo? Está vivendo na plenitude da vontade de Deus? É muito fácil nós enxergarmos as trevas que hoje tomam conta do mundo. Não é verdade? Quantas pregações você já fez? Quantas pregações você já ouviu? Falando sobre o pecado. Se a gente ler alguns versículos antes, terceiro, quarto, quinto versículo, dessa carta aos Efésios, nós vamos ver, São Paulo fala de fornicação, de impureza, a gente já falou tanto, já pregou tanto sobre isso. Nós já nos colocamos tantas vezes, como aqueles que apontam um caminho, para que as pessoas saiam das trevas. É verdade ou não é? Quantas vezes você já pregou sobre o pecado? Quem aqui já falou sobre o pecado em seminário de vida no Espírito Santo, grupo de oração, formação para casais, enfim, levanta a mão aí. Quem já falou sobre o pecado? Quem já conversou com alguém sobre a vida nova que o Senhor nos chama? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus. Nós vemos hoje uma realidade em que o mundo está tomado pelas trevas, pelo pecado. Ah não, não vamos exagerar. Meus irmãos, nós não podemos deixar de olhar a realidade, por exemplo, do nosso Brasil. O que é que nós estamos vendo acontecer no nosso país a perca dos valores, a renúncia dos valores cristãos em troca de valores que não são valores. Fala-se do amor. Ah, os cristãos falam do amor de Jesus, mas não amam. Eles acusam, eles condenam, eles são preconceituosos e tantas e tantas e tantas acusações que recaem sobre nós quando nós nos colocamos como instrumento da verdade. E eu...